Esse é um vídeo diferente de todos os outros vídeos aqui desse espaço. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e nesse vídeo eu quero deixar aqui de uma maneira expressa a minha gratidão a você. A você que me acompanha, a você que está sempre por perto, a você que é assinante deste canal do YouTube. Chegamos a 100 mil assinantes, 100 mil pessoas que me acompanham, 100 mil pessoas que estão por perto, que deixam seus comentários, que compartilham os vídeos, que estão aqui juntas comigo, de mãos dadas, para que a gente possa deixar esse mundo mais leve. É uma imensa gratidão e é interessante porque a gente para para pensar, né? Esse marco de 100 mil assinantes não é um marco fácil, né? Quando a gente chega em 100 mil assinantes no canal do YouTube, para vocês terem uma ideia, a gente recebe até mesmo uma plaquinha com o nome do canal, como um grande marco, um grande marco mesmo. E vem na minha cabeça uma série de memórias e de imagens, eu me recordo do primeiro vídeo. O primeiro vídeo que veio aqui para esse espaço foi em outubro de 2013. Me recordo naquela ocasião que eu tinha as minhas inseguranças, os meus medos e achava que talvez as pessoas não fossem gostar. Achava até mesmo que eu não tinha jeito para fazer isso, o que eu iria falar, como seria a minha imagem no vídeo. Todos aqueles medos iniciais que as pessoas têm quando colocam a sua carinha no vídeo e se jogam no canal do YouTube. E hoje, assim, é muito bacana perceber que ao longo desses quase sete anos, de outubro de 2013 para este mês de julho de 2020, quanta coisa mudou, né? O quanto eu sou grato a você que deixa seus comentários, que compartilha, que está por perto, seja você que está chegando agora no canal, seja você que está aqui me acompanhando já há alguns meses ou anos, né? É muito feliz, gente, porque é um marco também na minha história de vida. Saber que um dia eu tomei coragem, que eu enfrentei meus medos, mas que eu tinha uma mensagem, eu tinha uma missão, talvez muito mais que uma mensagem, uma missão, de ajudar esse mundo a ficar mais leve. Que as pessoas pudessem se conscientizar das suas questões emocionais, lidar melhor aqui com seus pensamentos, consequentemente, ter uma vida mais leve e, assim, garantir um corpo macro. Então, a minha gratidão a você, que sigamos por perto e que vamos rumo aos 200 mil, né? Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. É uma delícia, né? É uma delícia chegar nesse ponto. Foi sofrido no início. E hoje, quando ligam a câmera, eu já tô falando, né? Hoje é com muita naturalidade. E isso só mostra que a gente precisa ter repetição, recorrência, né? Se manter ali firme, perseverante, com recorrência, com consistência, a gente chegar lá. Então, fica aqui essa dica pra você também. Qualquer coisa que seja, que você deseja muito, Talvez seja o teu peso ideal, talvez seja se libertar da compulsão alimentar. Tenha essa repetição, sabe? Recorrência, tenha consistência, persevere com muita paciência que você chega lá. Faça a tua parte. Isso é muito bom, gente. Eu, de algum modo, né? Fiz a minha parte, quero seguir fazendo a minha parte pra, de fato, deixar esse mundo mais leve. Pra você, pra quem eu amo, pra mim, pra todos nós. Então, é com muita gratidão que eu quero deixar aqui essa mensagem pra vocês. Chegamos aos 100 mil assinantes no canal Cíntia Seabra. Um beijo imenso no seu coração. Tchau, tchau.